A importância, né, os moradores aqui se reunindo, lutando em pró, né, de não fechamento do Hospital Juliano Moreira. E você, governador, essa responsabilidade é sua, né, de atender as necessidades das pessoas que têm problemas psicológicos. A importância desse hospital para a comunidade. Então, seu governador Ricosta, fica aqui o questionamento dessa população inteira aqui falando não, 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 o hospital não fecha não. E é isso aí mesmo, né? Não pode fechar o Juliano Moreira, porque ele não tem filho deficiente. Quatro horas da manhã eu estou descendo da horta para vir dar socorro à minha filha. Minha filha desde a idade de Oceano está aqui dentro. Não é possível fechar o Juliano Moreira. E é isso aí mesmo, né, a população está indignada com o seu governador Ricosta. Pega a visão, porque aqui é importante o Hospital Juliano Moreira. Se ele quer voto da comunidade, ele tem que fazer por merecer, não maltratar a gente, como vem maltratando. E é isso aí mesmo. Aqui fica o recado dos moradores locais. O governo Moreira, porque tem muita utilidade para o estado da Bahia. Aqui é um espaço de referência a nível até nacional. A gente com o governador Rui Costa. Se ele disse que é o melhor do Brasil e da Bahia, então agora é o melhor. Porque o povo votou nele e quer realmente o hospital Juliano Moreira aqui em Narandiba. A importância do hospital aqui para a região do Cabula, adjacência Salvador Bahia, é muito importante. O senhor governo do estado está tentando fechar. E eu quero saber aqui a indignação da população. Por que o senhor governador está tentando ficar um órgão de tanta importância aqui na região do Cabula? Eu diria que, como disse a diretora da Associação Bahia de Psiquiatria, a doutora Miria Gorenda, é um ato criminoso. Porque nós familiares, pacientes e a sociedade como um todo, sofrerá um grande transtorno. O que o governo está usando? Está usando outro termo e negando que vai fechar. Porque ele não pode usar esse termo fechar, porque tem uma liminar proibindo que seja fechado. Eu fui fundadora da FAPAN. O que eles estão fazendo? Lançaram portaria no mês de agosto, que significa isso. Só não estão usando o nome fechar. Então, assim, vão ficar 5 mil pessoas desassistidas, entre o Mário Leal e o Juliano. Eles estão assim, se sair um psiquiatra de licença ou aposentado, se sair um psicólogo, se sair um enfermeiro, eles não estão repondo. Ao ponto que, hoje, aqui no Juliano, são três meses para você botar uma consulta com o psiquiatra. No Mário Leal são seis meses. Você imagine uma pessoa fazendo acompanhamento de uma doença tão importante, tão sistemática, que mexe com toda a estrutura familiar, adoece todos os familiares, ficar seis meses sem ter um acompanhamento com o psiquiatra. E o recado que a senhora manda diretamente para o governador, porque aqui é um órgão muito importante, né? Porque é um local de tratamento e o governador precisa ter sensibilidade, que aqui não precisa ser fechado. Seu governador, por favor, você tem que ter sensibilidade. Se nós estamos no SUS, que não podemos pagar, me responda. Cada dia aumenta mais o número de clínicas e hospitais psiquiátricos particular e de convênio. Inclusive, o próprio PlanSev, que é do governo do estado, o plano de saúde, tem convênio com isso. Por que os hospitais do SUS vão fechar? Então, assim, volto a dizer, vocês não estão usando essa palavra fechar, mas a ação é essa. Então, assim, por favor, respeite os pacientes com transtorno mental, respeite a sociedade como um todo, respeite os familiares, respeite nós, eleitores, que lhe demos emprego. É isso aí mesmo. Seu governador do estado, fica aqui o recado, diretamente do portal da Ego Madeira, para você. Respeite a comunidade e respeite quem te apoia. Juntos somos forte, comunidade, e juntos podemos fazer muito mais. Juntos somos forte, comunidade, e juntos podemos fazer muito mais.